A gente está dando início a mais uma aula com as turmas do primeiro ao terceiro ano com uma oficina de jiu-jitsu, hoje a gente vai estar utilizando mais uma vez uma cadeira para a gente poder estar fazendo alguns movimentos, lembrando que muitas vezes a gente não tem um parceiro ou um amiguinho para a gente estar fazendo os nossos treinos em casa, então hoje novamente a gente vai estar utilizando a cadeira, essa é uma opção que a gente tem para a gente estar fazendo esses exercícios que a gente fala que chamam de exercício educativo, drill, tá bom? Então espero que vocês prestem bastante atenção e gostem da aula. Primeiro a gente vai estar fazendo um alongamento bem rapidinho, tá? Eu vou jogar para trás, segurar, vou colocar a perna na parede. Abaixei, fui de novo, abaixei, movimenta a perna dos dois lados, estica bem, puxa, sentou, junto as duas pernas, faz um pouquinho de borboletinha, estica bem, puxa, sentou, um lado e para o outro. Vamos lá? Como está fazendo a nossa movimentação? Então a gente vai estar utilizando a cadeira, o primeiro movimento que a gente vai estar fazendo, lembra daquele movimento que a gente fazia em dois, treinando o nosso quadril, movimento de quadril, jogando a perna para um lado e para o outro, a gente vai fazer só aqui, hoje a gente vai fazer com a cadeira. Joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro. Movimento quadril, se quiser colocar a mão no chão, fica mais fácil. De um lado, para o outro, de um lado, para o outro, de um lado, para o outro, de um lado, para o outro. Tá bom? De novo, de um lado, para o outro. Não precisa relar a perna do chão, tá bom? A perna, mantenha ela alta um pouquinho aqui, ó. Segundo movimento, para vocês estarem treinando aí na casa de vocês, tá? É uma forma de eu tentar projetar meu adversário para baixo também, quando eu estou embaixo. Então a gente vai estar fazendo um drill, a gente vai fazer uma gangorra, aí eu vou entrar, coloco as duas mãos no chão, entro uma perna cruzando aqui embaixo da cadeira, na perna da cadeira. Entrei, fiz um ganchinho aqui, ó. Aí eu vou aproximar, vou girar para o lado, segurando a perna aqui. Aí volto, vou para o outro lado. Pode fazer bem devagarzinho. Entrou o ganchinho, gira para o lado. Segura. Volto. Faz uma gangorra. Entra o ganchinho por dentro. Gira para a samba. Do outro lado. Fez a gangorra. Entrou. Girou para o lado. Abraçou. De novo. Tá? Então na hora da luta, a gente está aí embaixo. Eu já caio, ó. Entrando no meu gancho, saio bem na lateral. Aqui, eu vou segurar a perna do meu adversário. Para derrubar. Tá bom? Mais uma vez, para vocês verem. Então eu posso fazer, como a gente não tem tatame, não vou fazer abaixando muito. Então coloca a mão no chão, levanta a perna, ó. Entra um ganchinho por dentro, põe a mão no chão e sai para a lateral. Sai aqui, ó. Aí eu vou segurar. Tá bom, pessoal? Então esses são os dois movimentos que a gente vai treinar durante a semana. Gosto! Tchau.